Meu povo é real, Tommy ajoelhou, Tommy colocou o anel e Rochita está noiva. Pois, Suís, trago aqui o Tommy para esclarecer as vossas curiosidades sobre este noivado. Quanto tempo é que ele andava a preparar isto, como é que ele escolheu o anel, essas coisas todas. Eu vou ficar a saber algumas coisas que eu não sei, eu acho. É possível. Bora começar com as vossas questões, eu pedi-vos no Instagram para vocês perguntarem à vontade. Por isso, vamos já entrar a pé juntos. Como escolhi este anel? Numa peça tão importante como um anel de noivado, tu não queres dar um passo em falso. E, portanto, foi curioso que, naturalmente, nós já falámos disto algumas vezes, antes disto acontecer. Eu fiz uma TED Talk, eu tenho que admitir, eu fiz uma TED Talk. Pessoal, eu disse o que é que gostava, o que é que não gostava. E o Tommy também não foi propriamente o mais discreto, diria. Mas, pronto, isso é o assunto. Eu tive a sorte de não ter bem que fazer uma research. A research veio ter comigo. Foi curioso e acho que tu só descobriste isso depois de acontecer. Mas o que aconteceu foi, houve um dia em que a Inês deu-me esta TED Talk. E eu já sabia bem, ok? É exatamente isto que eu preciso de encontrar. Depois não foi assim tão fácil de encontrar, mas já sabia o que é que tinha de encontrar. E, então, guardei uma nota no meu iPhone, cujo título era Tech Products Dubai, portanto, produtos de tecnologia que quero comprar. E tranquei a nota para ela não conseguir ir lá. E, portanto, ela devia achar que era uma nota normal, de coisas que eu queria comprar. Não, por acaso, coisa que nunca vi foi as tuas notas. Exato, ou nem se foste as minhas notas. E, pronto, mesmo se fosses, acho que não irias-te desconfiar. E estava lá tudo. Portanto, eu já sabia o estilo do anel, o número, a cor, etc. E, portanto, isso facilitou imensas coisas. De onde é o anel? É lindo, parabéns. É uma pergunta semelhante, mas também foi uma das mais feitas. Desde já, obrigado. Bem, o que aconteceu foi, eu tinha esta ideia do que sabia. Uma ideia bastante concreta, até, do que é que eu tinha de encontrar. Mas não foi assim tão fácil encontrar. Mas tive a sorte de uma das joalharias que fui em Lisboa. Eles foram super atenciosos. Eu lembro-me que fui lá às nove e meia da manhã de um sábado. Tive que inventar uma desculpa para ela não perceber. E foi muito curioso, porque eu já tinha até uma espécie de uma imagem do estilo do anel que queria. E fui lá a essa joalharia e disse, olha, estou à procura disto. E ela, olha, assim, para mim, com um ar um bocadinho cético e perguntou, ah, mas é um diamante? Quer? Sim, sim, é um diamante que procuro. E ela, ah, não, tudo bem, é porque assim estamos a falar de valores entre os 80 a 100 mil euros. Um bocadinho acima de baixo. Pois, olha, de facto, isso fica um bocadinho fora do budget que eu tinha em mente. E, portanto, de facto, foi a maneira mais engraçada que esta história poderia ter começado. Imagina eu, numa das primeiras joalherias que fui a ouvir isto. Foi logo assim um tiro nas coisas. E, portanto, ele pensou assim, está tudo disto. Foi começar com o pé direito. E acabámos por encontrar uma solução que funcionava muito bem, que foi, como vocês viram, os diamantes no ar. Portanto, temos diamantes no anel. E, depois, uma pedra preciosa em cima, que é hamburganite. Portanto, eu aconselho a que vocês pesquisem também, que também tem um significado muito especial. É a pedra do amor eterno e, para além disso, é a pedra que está relacionada com o chakra do coração. E, portanto, para uma pessoa espiritual como eu, isto vale muito mais do que um diamante, como vocês devem calcular. Aliás, eu até fui bem específica com o Tommy sobre este assunto, quando falávamos desta questão do casamento e do anel e tudo mais. Que, pá, sinceramente, não é a pedra ser um diamante. O que seja, para mim, é muito mais importante o simbolismo que tem. Portanto, que eu até falei de uma pedra da lua, que eu era menina para ter um anel de noivado com a pedra da lua. E, depois, entretanto, o Tommy chegou a esta pedra mordinita e ela é realmente muito bonita. Ela muda consoante a luz, portanto, ela pode ter tanto um tom mais rosado como mais alaranjado com a luz. Eu sei que vocês tinham acatadíssimo e acho que também já me tinhas dito que eles tinham mais opções de uma ou duas pedras. E eles acabaram por ir por este porque, se é para ser diferentão, é para ser diferentão. Sim, sim. Esta era a alternativa que tínhamos, que era um bocadinho mais edgy até na cor. Mas, exato, achámos que fazia todo o fit. E tem uma história muito engraçada porque esta joalharia não tinha um anel. Não tinha um anel igual a este. Esta pedra também, tendo o formato oval, não é uma pedra muito fácil de encontrar. Então, eles só conseguiram desencantá-la, digamos assim, num fornecedor na Alemanha. Portanto, a pedra veio da Alemanha. Aliás, nós tivemos que dar o sinal e foi um bocado, por causa disso também foi um stress maior. Foi que tivemos que dizer à joalharia para avançar sem sequer eu poder ver a pedra pessoalmente. E, portanto, a pedra vem da Alemanha e depois o anel foi construído na oficina desta joalharia no Porto. E, portanto, a história também é engraçada. Não é só o simbolismo da pedra, mas é que é um anel que foi feito para a Inês. Portanto, não existe o anel na joalharia. Que ainda é mais especial, na minha opinião. Acho que é mesmo aquela atenção ao detalhe e eu disse que eu também fico muito contente. Porque é mesmo ele tomar todas as notinhas que eu fui dando, assim, as pequenas dicas ao longo do tempo. E, realmente, quando eu olho para o anel, eu não estou a acreditar que ele, literalmente, conseguiu encontrar exatamente aquilo que eu tinha na minha cabeça. Porque nem aquilo que eu tinha a mostrar a ver era exatamente isto. Exato. E eu fiquei super feliz e acho que... Aliás, toda a gente que já viu o anel diz que é mesmo a minha cara e eu ainda te vi com um mês. Portanto, arrasou. O Tommy sempre quis casar? Sempre pensei em casar. Tipo, para mim não era uma... Não é uma coisa obrigatória se a pessoa que estivesse ao meu lado não tivesse um particular interesse em casar. Totalmente ok para mim. Mas se essa pessoa gostasse, eu também gostaria de casar. Sempre pelo civil mesmo. E acho que é uma coisa tão bonita. Sim, porque lá está. Isto, por acaso, era uma questão que eu também tinha selecionado aqui, por perguntarem se era pelo civil ou religioso. Nós ambos não somos religiosos, portanto, é civil for sure. E para mim é daqueles marcos, tal como ser mãe, tal como ir viver sozinha pela primeira vez, são objetivos de vida que eu pelo menos tinha implementado na minha cabeça e que acredito que a maioria das pessoas tenha. Que acaba por ser uma coisa que é importante e que acaba por ser um marco na vida de qualquer pessoa e, portanto, eu queria experienciar o casamento. Para mim sempre foi um desejo. Tal como ser mãe. Não é para agora, como eu costumo dizer, mas é uma coisa que eu quero experienciar no futuro. E acho que estas pequeninas coisas, pelo menos as pessoas que nós ouvimos e amigos que já casaram, dizem que é um sentimento indescritível. E isso também sempre me deu muita vontade e desejos, principalmente desde que comecei a namorar com o Tommy, exatamente por isso. Porque quando vocês amam alguém é uma coisa que nem se põe em questão. Acho que a pessoa começa mesmo a ponderar e a pensar, pá, eu quero ter este momento com esta pessoa. E acho que o casamento deve ser, e essencialmente está a base disso. Nós queremos, no fundo, festejar o nosso amor com as pessoas que nós mais amamos. Se já tinhas pensado há muito tempo de ir-me em casamento. Diria que talvez há um ano ou mais que já estou com isto na cabeça. Só que eu sou uma pessoa, contrariamente à Inês, que estou sempre à procura do timing certo, do momento certo, que esteja tudo alinhado para as coisas acontecerem. E, entretanto, achei na altura que esse timing seria a Maio, porque tínhamos uma viagem para Nova Iorque agendada. Entretanto, Covid happened e, portanto, isso não foi possível. E, portanto, isso trocou imediatamente as voltas. Entretanto, acabei por ficar um bocado no compasso de espera, a tentar perceber como é que isto ia evoluir. E se sequer poderíamos ir a Nova Iorque tão cedo. Depois, como toda a gente, começámos a perceber que isso não era uma realidade e tive que improvisar. Foi um belo improviso, digo. E acho que acabou por ficar uma coisa muito, muito correira e talvez até melhor e com um simbolismo maior do que Nova Iorque. E, curiosamente, uma decisão espontânea. Uma decisão espontânea. Porque, normalmente, eu é que sou espontânea da relação. Eu é, tipo, vai, vamos, bora. O Tommy não. O Tommy é mais ponderado, pensa bem, derrubadinho muito bem. Faça um business plan. Completamente. Um excel com tudo. E eu não sou nada assim. Então, eu costumo dizer que o Tommy equilibra-me muito nesse sentido. Puxa-me, mais vezes, assim, os pezinhos à terra. E equilibramos os dois, não é? Sim, eu acho que sim. Acho que, tanto eu, dou-lhe algumas espontaneidades na vida dele e ele dá-me algum racional que, às vezes, é necessário. Necessário. Qual foi o sentimento durante o processo de planear tudo sem a rocha e saber? Basicamente, eu comecei a desconfiar um bocadinho. Porque o Tommy, lá está, não é uma pessoa muito subtil na forma como pergunta as coisas. E, portanto, foi curioso que eu até estava a ver uns stories de uma Instagrammer que eu adoro e que sigo. E, curiosamente, essa Instagrammer estava na orivezaria que o Tommy mandou fazer o anel. E foi o quê? Foi, pai, duas semanas antes? Se calhar... Não, foi mais. Foi mais. Foi, mas foi, pai, um mês. Um mês. Três semanas, um mês, eu vi aquele story e o Tommy começa-me a fazer imensas perguntas. Mas, pessoal, ponham perguntas nisso. Ele fez-me, literalmente, o maior questionário da minha vida. E eu, a partir daí, comecei a desconfiar imenso. Mas, calma, calma que há histórias. Ah, qual é o tipo de pedra que gostas? Se é dourado, se é prateado, se é rolls gold. Enfim, até o tamanho do anel ele me perguntou. E, a partir daí, obviamente que eu fiquei ultra desconfiada. E uma coisa que, tanto eu como o Tommy, nunca tivemos foi o problema em trocarmos telefones. Às vezes, acontece muitas das vezes, aliás, que eu ficasse em bateria e ver TikToks no telefone do Tommy. Sim, é uma multi-pleasure. Aguenta. E depois daquele questionário todo, eu recebo uma notificação, um dia que eu estava no telefone do Tommy, a ver os meus belos TikToks, a dizer assim, falta o seu último pagamento para o seu Airbnb, para a sua reserva de Airbnb. E eu fiquei assim, olha, mas onde é que ele vai que ele não me disse nada? E eu, literalmente, sou sincera, não devia ter feito, mas por pura curiosidade, carreguei a notificação e vejo que aquilo é na costa da Caparica, nomeadamente na praia, onde nós demos o primeiro beijo. E aí, olhem... Eu pensei assim, pronto, é o fim, eu já sei que vou ser pedido em casamento. Tu é que depois começaste a dizer, ah, agora puxaste por mim, agora vais levar com o meu Pinterest board e não sei o quê. E pronto, e dito isto, eu ainda tinha para além de Nova Iorque, passei a ter um segundo plano, que era, de facto, uma reserva numa casa, no fundo mesmo, literalmente nas dunas da praia, na praia onde nos beijámos. Só que, entretanto, a Catarina, que foi sempre a minha partner in crime nisto tudo, descobriu que ela tinha descoberto. É, porque eu contei à minha irmã, eu fiquei-me a sentir tão mal, sou-vos mesmo sincera, fiquei-me a sentir tão mal. E ainda bem, e ainda bem. Eu também me senti muito mal quando a Catarina me disse. Eu disse só assim, Cata, este segredo tem que ir para a cova connosco. Literalmente, pá, eu no outro dia, no telefone do Tommy, reparei que ele tinha feito uma reserva na praia da Cornelia, tipo, eu estou-me a sentir super mal. Não sei, tipo, se lhe vou dizer, porque nós sempre tivemos imensa transparência com o outro, mas por um lado também não quero, de certa forma, estragar-lhe a surpresa. Enfim, eu fiquei-me a sentir super mal com aquilo, aquilo consumiu-me durante semanas, que eu acho que fiquei a saber, pá, aí duas semanas ou uma semana antes do pedido. Sim, talvez, sim, duas, três anos. E, portanto, eu fiquei-me a sentir super mal com aquilo e desabafei com a minha irmã. A minha irmã, obviamente, é um imenso na cabeça, com toda a razão. Aliás, acreditei, se eu pudesse, eu tinha voltado atrás e não tinha visto aquilo, porque, realmente, pá, perdeu um bocado da magia, não é? Porque eu estava à espera daquilo e depois, de repente, vejo aquilo e acaba por ficar aquele sentimento agridoso, que vocês não querem estragar a surpresa de alguém. Por um lado, ficam felizes, mas não sabem como é que, aonde reagir. E, portanto, eu contei e ela, como era a cúmplice do Tommy, obviamente, falou com ela. E, para já, ela ficou lixadíssima por dentro e eu, ainda pior, quando ela encalculava. Óbvio. Mas, pronto, então o que pensámos foi, bem, não se pode marcar nada, não se pode fazer nada que envolva uma reserva, porque, senão, ela vai descobrir-se tudo. Portanto, a reserva era no sábado, não aconteceu. Exatamente. E, entrando no domingo, fomos dar um passeio à praia. Pois, porque eu já estava com as expectativas mesmo lá no fundo. Portanto, na minha cabeça, miga, só daqui a dois ou três anos e ficas aí no cantinho e é bem feita. Eu própria disse isso a mim mesma. Sou super bonita. É bem feita. É bem feita. Isto foi o universo a conspirar contra ti. Depois, passou sábado e a pessoa ficou tipo, ok, não vai acontecer nada. E, depois, no domingo, o Tommy disse, ah, bora dar uma volta com a Elsie à praia, de manhã, aproveitar, que depois vamos ter o confinamento a partir da uma da tarde e tudo mais. Portanto, bora aproveitar. E, obviamente, que o senhor Tommy aproveitou essa oportunidade, então, para fazer o seu pedido de casamento. Para Ben Danil. Ben Danil, literalmente. Queres contar como é que foi já agora? Sim, bem, eu, por já, estava mega nervoso, não é? Como é normal. Mas que morrou-se super bem. Eu não estava, juro que não desconfiai de nada. E, pronto, nós chegámos, eu tinha a caixa com o anel aqui no bolso, até pus a carteira em frente, porque ela podia me abraçar e ver, assim, um alto e eu pus a carteira nela. A minha cabeça, nessa altura, estava zero lá, portanto, eu podia abraçá-la e sentir qualquer coisa que nem associa-me. Mas, pronto, long story short, tínhamos uma toalha, eu pus a toalha, sentámos, assim, nós nos sentámos, eu parei que ela estava a olhar para o outro lado e eu fiz, assim, um pequeno buraquinho e escondi a caixa com o anel. debaixo da areia e, pronto, depois ficámos ali algum tempo a apanhar sol, a falar. Eu, nervosíssimo e a fingir que estava a apanhar sol, mas, na verdade, estava a pensar no discurso que ia fazer e, entretanto, reparei que a Elsie estava a fazer escavar imensos buracos, aquela coisa típica que os cães fazem, especialmente na praia. E, então, disse a Elsie, acho que está aqui qualquer coisa, escava aqui, escava aqui. E ela escavou e, de repente, salta. Foi super bonito o momento, foi mesmo super natural. De repente, salta à caixa do anel, a Inês, olha, para a caixa do anel, tipo, Tomás, o que é que é isto? Que brincadeira de mau gosto é esta? Eu fiquei super... Eu fiquei mesmo chateada. Tu até achaste mesmo, olha, Tomás, não se brinca com essas coisas. Eu disse mesmo, Tomás, não se brinca com essas coisas, a sério. Olha, se não for a sério, por favor, guardem isso porque não está a ter piada. Foi mesmo super cruel porque, lá está, a minha expectativa estava tão baixinha que eu pensei assim, ele está a gozar comigo, ele nem sequer está a pensar nisto. Então, foi o objectivo, na verdade, foi esse, não é? Foi apanhá-la num contexto onde ela não sonhava que isso ia acontecer. Sim, porque nós, eu não sei se tu te lembras, mas há muitos, muitos anos atrás, nós uma vez fomos a um parque em Sintra, nós namorávamos, acessivelmente, quase um ano e o Tommy fingiu que me estava a fazer um pedido de casamento e eu nunca mais me esqueço disso. E eu disse mesmo, Tomás, nunca mais brincas com isso. O meu coração ficou tão acelerado naquele dia que eu fiquei tipo, tu não podes brincar mais com isso, porque era uma coisa que eu queria tanto que estava fora de questão brincar com esse assunto porque ficava mesmo magoado e triste se não fosse. E por isso, quando eu vi a caixa, eu só lhe disse, por favor, tipo, não brinques com isso, por favor. E depois, quando ele diz assim, quando começa assim, Inês Antunes Rochinha ao meio da prótese, olha, começa a chorar imenso, também começa a fazer o seu discurso muito maravilhoso, a Elsita ao pé de nós, portanto, foi... Enfim, nem sei descrever. Parece que foi uma coisa super rápida que aconteceu assim e que o meu coração encheu só. Literalmente é isso que eu tenho a dizer. Não é que ele já não tivesse, mas... Eu nem sei bem explicar, mas é um dos atos mais bonitos de por amor que alguém pode ter por alguém. Tu sentires essa vontade de gritar ao mundo que queres ficar com aquela pessoa que ouviste a tua vida, que é isso no fundo que o casamento simboliza, é super mágico e é maravilhoso. Eu acredito, já me passou várias vezes pela cabeça como é que iria ser, o que é que eu iria sentir e nada se compara. Não, nada. Vocês não conseguem, vocês não conseguem. É difícil. É difícil e acredito que seja, lá está, por ser um momento e um marco tão grande na vossa vida, há coisas que vocês podem imaginar imenso, mas nunca vai ser aquilo que vocês realmente acham até passarem por isso. E foi aquela sensação e aquele misto de emoções, de contar à família, de contar aos amigos e depois, obviamente, contar-vos a vocês, porque eu não vos queria, obviamente, retirar deste momento que foi tão especial para nós, inclusive vocês já acompanham há muito tempo a minha jornada aqui pelo digital e também acompanham um bocadinho o nosso funcionamento, não é? Ah sim, claro que sim, claro. E nós ficamos muito contentes de partilhar com você deste momento. Vai ser, sem dúvida, uma rollercoaster. Se bem que eu acho que vou ser super tranquila, acho que vou ser uma nova muito tranquila. Eu também acho que sim. Acho que vou só deixar fluir e vamos ver no que é que isto vai dar, mas estou muito ansiosa. Para quando estão a pensar marcar o casamento? Isto foi uma conversa que nós já tivemos assim por alto, sou sincera, ainda não tivemos mesmo tempo para nos sentarmos e deliberadamente tomar uma decisão, porque eu estou com o lançamento da marca neste momento. Provavelmente quando vocês virem este vídeo já passou e felizmente vocês adoraram. Mas neste momento está a acontecer muita coisa também no trabalho do Tommy e nós até vamos tirar na semana seguinte umas férias para irmos relaxar, para irmos também saborear e desfrutar deste momento, porque não temos tido muito tempo, sinceramente, por causa da nossa vida profissional. Mas uma coisa que já colocámos em cima da mesa e que está mais do que definida é que nós queremos que isto Covid acalme significativamente ao ponto de nós não termos um casamento de máscara. Portanto, nós queremos ter o conforto de estar com os nossos amigos, com a nossa família à vontade, de poder obviamente abraçar, de sentir a felicidade dos outros e estar toda a gente à vontade. Portanto, nós estamos dispostos, se for necessário, de esperar um bocadinho mais e só fazer o casamento em 2022 ou então final de 2021, que foi isso que nós tínhamos pensado inicialmente. Portanto, vamos ver como é que se desenrola e pronto. Isto com a vida é muito imprevisível. Aliás, a vida é de toda ela muito imprevisível e, portanto, vamos deixar rolar e ver como é que nos sentimos mais confortáveis. E pronto, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Como vocês podem ver, nada na vida da Rochita é normal e, portanto, nem o meu pedido de casamento poderia ser normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Sinceridade acima de tudo, portanto, eu contei-vos mesmo o bom e o mal. Aliás, nós os dois contámos o bom e o mal deste vídeo de casamento. Por isso, eu espero que vocês tenham gostado. Relativamente a vídeos de casamento, deixem as vossas sugestões se há alguma coisa que vocês querem acompanhar agora na altura do Noivado. E pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um queijo e até para a próxima vídeo. Tchau!